Hoje nós temos bolo salgado, mas não é bolo de pão de forma, é bolo, bolo, bolo pão de ló, não é Roberto? Bolo pão de ló, isso mesmo, Cláudia. Roberto Augusto, parabéns, essa semana foi ótima. Muito obrigado. Suas culinárias arrasaram, estão todas lá as receitas no Instagram. Então, você que está em casa, aproveite. Eu vi aqui, são muitos ingredientes, mas pouca quantidade e barato. Pouca quantidade e barato e prático, tá? Você pode passar o recheio para nós, por favor? Você vai começar pelo recheio? Vamos começar pelo recheio de frango. É esse creme, é isso? E antes do creme, um pouquinho. Não, está tudo junto aqui. Espera aí. Ah, recheio. Vamos lá. Um quarto de xícara de chá de azeite. O bolo é até recheado, olha só. Parece bolo de aniversário, tem chantilly, mas é salgado. Só dá para perceber que é salgado, porque tem ali um peito de peru e uma batata frita em cima dele. É verdade. Uma cebola ralada. Isso, está aqui que eu já vou colocar. Tá. E quatro dentes de alho amassados. Cebola e alho. Mostra o bolo lá para a gente, que o bolo está lindo. Olha que lindo. Isso daí que eu falei, que eu estava dizendo, a batatinha, o chantilly e o peito de peru. Só assim para saber que é um bolo salgado. Um bolo salgado. Porque ele está muito lindo. Agora isso daí fica muito legal para festas, né? No final do ano. No final do ano, esse bolo salgado, você vai servir ele como entrada. Certo. Tá? Então ele fica, ele casa bem. Bem legal. Do jeito que você fizer. E aqui nós estamos fazendo de frango, Cláudia. Mas ele pode ser de atum, ele pode ser de bacalhau, ele pode ser o que você tiver em casa. Legal. Aí ele colocou os quatro dentes de alho e ele tem aqui três xícaras de chá de peito de frango que foi cozido e desfiado. Isso mesmo. Eu sempre cozinho com um dentinho de alho, uma folha de louro e um pouquinho de sal, tá, Cláudia? Vai ficar bem gostosinho, né, Rafa? E para não ficar tão branco esse recheio, eu sempre gosto de colocar um pouquinho ou de ketchup ou de molho de tomate, tá? É só um pouquinho. Só para dar uma corzinha, né? Porque também está tudo pronto aí, né, o frango está cozidinho. Aqui é um refogado bem gostoso. Você coloca o tempero que você quiser. Aqui eu vou colocar azeitonas, cheiro verde. Quer o pack para você? Pode, por favor. Obrigado. Cheiro verde não vai tudo não, né, Rafa? Não. Tem bastante aqui. Tem muito. Posso pôr? Pode. Quando você quer umas duas colheres? Umas duas colheres. Aí eu gosto de temperinho assim também, né? É, fresquinho. Porque senão, é, não, e aquela coisa branca. Frango branco ninguém merece. Ninguém merece. Olha, Cláudia. Aí eu vou acertar o sal, uma pimentinha do reino, tá? Um pouquinho de orégano. Um pouquinho de orégano. Já está cheiroso. Um pouquinho de pimenta do reino. Esse seria um recheio para uma torta. Seria. É um recheio básico. Para uma empada. Isso. Para uma coxinha. Aquele básico. Uma coxinha. Isso mesmo, Cláudia. Para o recheio do bolho, ele tem que ser sequinho também? Tem que ser sequinho, mas nós vamos dar uma cremosidade aqui agora. Tá. Com catupiry, tá, Cláudia? Ah, tá. Eu vou até colocar. Aqui está bem refogado, eu já vou apagar o fogo. Uhum. Tá? E o catupiry. Isso. E está pronto o nosso recheio. Você vê quando você põe aqui de catupiry, para passar para o pessoal em casa, né? É. São três xícaras de peito de frango cozido e desfiado. Isso daqui, dá o que em... Um peito de frango, dá? Um peito. Um peito grande. Tá bom. Isso mesmo. Aí ele usa, bom, o sal, a pimenta do reino, que você viu, um pouquinho de orégano. Azeitonas verdes, ele colocou meia xícara. Isso mesmo. Cheiro verde a gosto. Uma xícara de chá de queijo cremoso, que é o catupiry, né? Isso, Cláudia. É isso daí, tá, gente? Vamos fazer, podemos fazer o nosso creme de milho? Podemos. O creme de milho é para quê? É para o bolo, é recheio também. É recheio? É recheio também? Então vamos. Bom, é outra coisa que você vai aproveitar, viu? Porque esse creme de milho você vai poder usar em outras coisas, né? Você pode usar até como guarnição de pratos. Um filé, né? Isso. Eu acho que esse daí até o doutor aprovaria, viu? Porque, né? Não é engordativo. Não é não. Ele usa, gente, para fazer uma lata de milho verde escorrido. Isso. Uma colher de sopa de farinha de trigo. Já vai no liquidificador também? Tudo no liquidificador. Beleza. Salzinho a gosto. Um pouquinho de sal. Uma colher somente de sopa de margarina ou manteiga, tanto faz. É, que eu já vou colocar aqui na panela. Uhum. E meia cebola ralada, é só? Só. E o leite, viu, Cláudia? Tá. Ó, coloca a cebola ralada para ir refogando com a manteiga. Meio litro, tá? De leite. Isso mesmo. E o leite vem aqui para o liquidificador. Bato. Aí só leva para engrossar. Só leva para engrossar. Ele engrossa rapidinho. Aqui nós estamos fazendo um creme de milho. Podendo substituir o milho por tomate seco e fazer um creme de tomate seco. Tá. Tá. Prontinho, Cláudia, vem para cá, ó. Nesse refogado. Agora, na panela, ele colocou a manteiga e a cebola, né? Isso, ó. Estou refogando. Agora eu despejo esse creme e vou mexer até engrossar. Tá? Tá. Para ficar o nosso creme de milho. Creme de milho. Quer que eu mexa aí para você? Pode mexer, Cláudia, por favor. Vamos lá. Você vai fazer o chantilly agora ou você vai partir para a massa? Se você quiser, eu faço o chantilly. Tá, tudo ok? Vamos fazer o chantilly, então, primeiro, né? Quer outra coisa que vai no bolo? Aí a gente vai fazer a massa. É um bolo salgado, mas não é de pão de forma, não. Então, daqui que eu mexo, eu já fico perto de você. Tá bom. E a gente já passa aí o chantilly salgado. Agora, que legal, né? Poder usar o chantilly. Onde mais você usa, Roberto? O chantilly salgado? Pode usar assim. Além dos bolos salgados, em coberturas de cupcake, salgado também, tá? E você pode servir para decorar também. Tá. Um mousse salgado, uma terrina salgada, tá? Ok. Ele usa duas xícaras de chá de chantilly pronto gelado. Isso. É isso? É creme de leite? É o chantilly. É o chantilly mesmo, daquele de bolo, tá? Da caixinha, ó. Bem geladinho. Tem gente que gela até essa parte aqui. É, é o certo. Você sabe que é o correto gelar o bolo e o batedor. Tá. Porque aí não dá errado, né? Não dá errado. Uma xícara de chá de requeijão firme gelado. Gelado. Isso. O que é esse rechão? É o catupiry. É o catupiry. Ah, não tem jeito. Tem coisa que já tem que falar, né? Porque já deixou de virar marca, né? Já deixou. Sal a gosto. Um pouquinho de sal. E é só isso, gente? Para fazer um chantilly salgado. Só isso. Mas fica gostoso? Deve ficar, né? Fica uma delícia. É, requeijão, chantilly de requeijão. Eu só vou cobrir aqui um minutinho para não espirrar em você. Muito obrigada. Olha, Júlio Cruz, que atenção. Tá vendo? Não me joga farinha e ainda me protege. Tem que ver um minutinho, viu? Quer comer? O que é que a gente pode ir para o intervalo? Porque aqui vai demorar um pouquinho. Tá, não? Esse bolo vai ficar bom. Um bolo de verdade. Tanto é que o Roberto já adiantou. O chantilly está pronto. Onde que ele está, Rô? Eu só ia mostrar a textura. Eu acabei de colocar. Que a gente tem que bater, então, né? Que nós vamos para o intervalo, ó. Você bate e a textura, gente, é de um chantilly normal, como se fosse doce. Só que esse daqui é salgado. Salgado. O ponto é esse, ó. Demora para cair. Demora ponto de bico, viu, Cláudia? Ponto de bico, porque ele vai decorar. Isso mesmo. O que eu tinha que mexer aqui, hein? Não tem problema, não. Deixa eu guardar. É bom. Não é gostoso? Não fiquei de experimentar? É bom. Chantilly salgado. Bom, vamos lá, então. Você adiantou a massa e já bateu os ovos. Os ovos. Para fazer a massa do bolo, gente, ele usa sete ovos inteiros. Sete ovos inteiros. Nossa, vai bastante ovo, porque é pandeló, né? É bastante ovo, é pandeló, e ele tem que crescer bastante. E aí, o que você fez? Você bateu por quanto tempo aqueles ovos? Com três colheres de sopa de açúcar, tá, Cláudia? Eu bati por dez minutos até dobrar bem o volume. E onde que tá? Tá ali. Tá aqui na batedeira, ó. Ó, ok. Dez minutos, sete ovos inteiros com o açúcar. Bem espumoso. Tá. Então, vamos lá. Uma colher de chá de sal. Já vou colocar aqui. Tudo na batedeira, hein? Tudo na batedeira. Uma colher de chá de sal. Dez colheres de sopa de farinha de trigo peneiradas. Peneiradas. E eu já vou misturar com o fermento, olha. Ok. Ele usa uma colher de chá do fermento da latinha, tá? Fermento biológico seco. É fermento químico, Cláudia. Desculpa. Fermento químico. Isso. Uma colher de chá de fermento em pó. É o da latinha. É o da latinha. É isso aí. Mãos abençoadas, não é? Amém. Vou ligar a batedeira e vou colocar rapidamente essa farinha. Vamos ver. Pode? Eu vou tirar. Cláudia, colocou a farinha? É só uma batida rapidinha mesmo, porque senão eu vou perder a leveza desses ovos. Olha. Olha que leveza, ó. Nossa. Parece uma minhada. Pouquinho mesmo. Você bateu pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Mal bateu, né? Mal bateu. Só agreguei a farinha. Aí eu pego uma assadeira. Aqui eu estou usando de fundo removível, mas você pode usar qualquer uma. Não untou? Não untei. Por quê? Porque eu não unto o bolo, eu não unto o forno para bolo. No caso dessa aqui, que é removível, eu não unto nem o fundo. Se ela for fundo fixo, eu passo margarina e farinha de trigo só no fundo. Para o bolo não grudar e não descer. Para o bolo não grudar e não descer. Danado. Vou te mostrar um bolo ali retinho. Danadinho ele. Esse bolo vai no forno em que temperatura? Esse bolo é um bolo leve, é um bolo delicado, a 180 graus, em torno de 20 a 30 minutos. Ok. Coloca no forno. Roberto, como é que estão as coisas aí? Já pôs o bolo no forno? Já pôs o bolo no forno. Agora eu já estou desenformando o bolo assado e frio. Olha, ele ficou niveladinho. Tá. Tá vendo? Aí eu passo uma faquinha nas laterais, retiro ele, né? Porque não grudou, porque não precisa untar, tá vendo? Cláudio, ele não é um bolo alto. Esse é redondo. Esse é redondo. Esse eu fiz... Redondinho. É, redondinho. Deixa eu tirar ele aqui do fundo, né? Vai cortar e rechear. Vou cortar e rechear. E com essa mesma quantidade de ingredientes, eu consigo fazer o retangular? É a mesma quantidade, Cláudio. Tá. Ó, corto bem ao meio, ó. Vamos lá. Vou montar aqui, ó. Tá. Nesse prato mais alto. Aí, Cláudio, vou transportar o bolo. Vou colocar o bolo na mesa pra ele não escorregar. Vem aqui, ó. É o creme? É o creme. Ah, vai servir como uma colinha? Uma colinha. Aí eu coloco uma parte aqui. Hoje, aquele bolo bonito ali da mesa vai pro Cris, do departamento, responsável pelo departamento de externas aqui da Rede TV. É pra você, viu, Cris? Espero que você goste pra você e a tua equipe. Fofinho. Vem com o creme de milho, olha. Um pouco do creme. Como se fosse um bolo doce. Tá. Recheio é normal. É. Tá parecendo bolo doce? Não é. Bolo salgado. Aí, ó. Aquele recheio já frio. Uhum. Recheia bem, tá, Cláudio? Esse bolo é bem recheado. Aí eu venho aqui com um garfo e espalho. Nesse momento poderia ser um atum, poderia ser o bacalhau, qualquer outro recheio. Isso. Poderia sim. Aí eu espalho aqui, ó. Bonitinho. Né? Coloco mais um pouco de creme que vai colar a minha parte de cima do bolo. Uhum. E o creme vai deixar ele umidozinho. Umido, cremoso. Você como, você fica... Nossa. Aí venho aqui com a outra parte. Certo. Dou uma leve apertadinha, tá? Uhum. Bem levinho. Acerto aqui aonde tá saindo pra fora, ó. Mamar. Um pouquinho. Que nem um bolo doce, né? Que nem um bolo doce, ó. E aí agora o chantilly, como é que você faz? Eu tô colocando aqui no saquinho de confeitar. Ah, você foi no saco de confeitar? É. Que luxo, hein? Nós vamos decorar o bolo, Cláudio, com bico. Esse é um bolo decorado, é um bolo de festa. Aí eu venho aqui, vou cobrir o bolo. Gente, vamos voltar pro bolo aqui do Roberto? Cobri o bolo, Cláudio. Aí agora nós vamos decorar. Tá. Decoração é a gosto, tá bom? Então você pode tanto. Eu vou fazer metade e metade. Tá bom. Tá bom? Saco de confeitar, aqui eu tenho um bico, um M, eu posso fazer um zig-zag. Por isso um chantilly bem firme. Bem firme, ó. Eu vou fazer um zig-zag, ó. Eu vou subir e descer, ó. Olha. Pra decorar a lateral do bolo. Vira um pouquinho mais pra mim, Rô. Vira, ó. Isso, isso. Vou fazer, vou fazer aqui, ó. Ótimo. Sobe e desce. Sobe e desce, olha. Sobe e desce. A gente chama de zig-zag. Beleza. Aí aqui nesse zig-zag, ó, eu vou dar um acabamento em cima. Eu faço um zig-zag comprido, olha. Tá? Fechei essa parte do bolo. Não quero, não tenho bico, não quero pôr nada de bico, né, claro. Aí vem com batatinha palha, olha. Ah, cola. Cola. Ah, que legal. Cola tudo, ó. Como se fosse um granulado. Isso, como se fosse um granulado. Vai colando a batata. Né? Quer fazer rosetas? Pode fazer, olha. O que que é isso? Uma vírgula? É, é tipo uma vírgula fechada, ó. Tá. A gente chama de roseta, ó. Começa aí e vira. Isso, vou fazer aqui em cima. Tá. Olha. Legal. Quer pôr batatinha de latinha? Você pode pôr tanto aqui, ó, vou pôr aqui, vou virar, ó, aqui na lateral. Tá. Você coloca. Vai ser uma boa ideia também. É. Aqui, olha, várias sugestões de um bolo só. Aí você pode revestir o bolo todinho. Do jeito que você quiser. Com essas batatinhas. Também vai ficar bonitinho. Aí em cima você vem também com as batatinhas dando continuidade aqui, viradinha, ó. Uma pra baixo, uma pra cima. É. Você pode fechar o bolo. Aí você pode fazer assim, ó, também, olha. Ah, tá. Agora virada. Bem bacana. Até fechar o bolo inteiro, tá, Cláudio? Isso tudo... Tem uma flor ali que você fez? Vamos fazer? Vamos fazer, Cláudio? Olha. Vou ensinar você a fazer uma florzinha bem simples. Aqui eu estou fazendo com peito de peru, podendo ser queijo. Ô, Roberto, vou ter que interromper. Acho que não vai dar tempo da gente fazer. Tá, não tem problema. Peraí, deixa eu só dar quem ganhou a cesta. Aí se der tempo, põe uma aí no bolo, a gente faz. Olha que casal mais simpático. É a Lídia Thaís Silva. E ele? Não sabe o nome não, né? A Lídia Thaís é de Araçariguama e você ganhou. Ela mostrou que eles saíam, vão ir num botequinho, jogar conversa fora, jantar, né? Ô, que saudade desse tempo antes de pandemia. Um beijo, querida, obrigada. Vai receber a cesta da Ultrafarma na tua casa. Aí a florzinha. Deixa eu ver, tem um minutinho, acho que dá tempo sim. Dá uma enrolada nela aí, deixa eu ver. Enrola uma fatia de peito de peru, presunto. E vai pondo uma sobre a outra, olha. Deixando cair, ó. Ah, deixando uma beiradinha. É, ó, pra fazer as pétalas, olha. Ai, que bonitinho. O miolinho fica como um peixe. O miolinho fica como um peixe. O meu estilo, ó. Olha. Opa, esse aqui tá grosso. Aí você corta. Corto. Quando é pequenininho, eu ponho inteiro. Pronto. Olha que bonitinho, gente. Vamos cortar esse bolo? Vamos. Dá pra fazer de presunto, de queijo. Gente, um grande beijo pra vocês, viu? Fiquem com Deus. Um ótimo sábado, um ótimo domingo. O programa tá acabando. Que você seja sempre muito feliz. Um beijo, Rô. Com certeza. Outro pra você, Cláudia. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.